Vamos iniciar nossa sessão, temos a aprovação da ETA 1385 deste plenário, votamos em votação naqueles que concordaram e permaneçam como estão. Aprovado. Agora, passamos ao julgamento de processo, processo 17462, que tem como eratão, sua excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Seja bem-vindo ao procurador, senhores conselheiros, os senhores conselheiros. Este processo trata-se da precessão de contas do Fundo Estadual de Saúde do Acre, Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, referente ao exercício orçamentário de finalização de 2012, e a responsabilidade da senhora Sueli de Souza da Costa, secretário de Estado da época. Caminhado de tribunal para a emissão de julgamento, conforme estabelece o artigo 71.2 da Constituição Federal nº 38 e 1.2 da Constituição Estadual, e artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, nº 93, e artigo 6º 3 do Regimento Interno, a excelência. Quando esse processo sofreu várias idas e vidas, e que com certeza absoluta é o nome do procurador e dar para fazer referência a todos os índices que estão nesse relatório, eu, para evitar a questão da economia, eu faculto a vossa excelência transmitir a palavra à sua excelência ao procurador-presidente. Bom, meu nome, conselheiro, e a palavra à sua excelência ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. A prestação de contas em referência, sob a responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária de Saúde do Estado, já foi objeto de manifestação ministerial em duas oportunidades, ocasião em que sugerimos a irregularidade das matérias. A gestora apresentou um novo aditamento à defesa e a primeira inspetoria emitiu um relatório conclusivo, desta vez considerando sanadas as irregularidades e manifestando-se pela aprovação com ressalva das contas, valendo como ressalvas a ausência de cheques nominais elegíveis e a ausência de indicação do profissional responsável pelos demonstrativos contábeis. Nessas condições, concordamos com a proposição da primeira inspetoria, os termos do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Qual é o pronunciamento? Com palavras, com excelência, o relator para o seu voto. Consigo, senhora, essa pressão de contas, representando o Fundo Estadual de Saúde Estrada do Acre e da Secretaria Estadual de Saúde 16 de 2012, e a responsabilidade da senhora Solide Souza Mello da Costa, foi objeto de várias manifestações, vários amais cidadãos e apreciação do MP de contas, tudo em busca da verdade real e dos fatos que foram alegados pela gestora. Dentre tudo que foi exposto, senhora, o voto. A apelidação de acordo, considerando a regulação de contas do Fundo Estadual de Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Saúde de Saúde, referente ao exercício orçamentário e financeiro em 2012, da responsabilidade da senhora Solide Souza Mello da Costa, com fundamento da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 51, esses dois, já lembro, como ressalva, no nome do serviço, artigo 20 da Instrução Normativa, Secretaria de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde de Saúde, artigo 51, barra 97, pela ausência de cheques nominais e legíveis, descrição do subito em 2.4.8 e de ausência de profissional responsável pelos demonstrativos contábeis no rol de representantes e responsáveis da Secretaria, descrição em 22 anos do relatório da DAFO, excelência. após a sua guarda de destino, pelo arquivo relator, não voto. Com votação, conselheiro Valerdeiro. Comprar voto no conselheiro Valerdeiro, senhor presidente. Conselheiro Antônio Valerdeiro. Comprar o voto, conselheira Lucinela, conselheira Marilu Maria, conselheira Marilu Henriquez, comprar o relator, senhor presidente. Comprar o relator, passamos agora ao processo 24.807, que tem como relator, sua excelência, conselheira Marilu Henriquez. Obrigado, senhor presidente. O seguinte relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número 11.552, 2019, do Plenado 10 da Igreja Corte, exarado os autos do processo número 24.695, 2018, apurar a responsabilidade do gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, em face da não realização de cadastro eletrônico, em MULICOM, descumprindo a resolução do PCE Acre, número 97, 2015, julgado na sessão ordinária do Pleno desta Corte, no dia 28 de fevereiro de 2019. Na razão recursais, em síntese, o recorrente alega que a Corte não poderia utilizar do acordo número 10.799, 10.799, 2018, para estabelecer o prazo fatal de 14 de junho de 2019, para que os gestores passassem a cumprir as exigências da resolução TCE Acre 97, 2015. A Inspetoria Geral de Controle Externo elaborou o relatório de análise técnica de folha 17 a 23, pugnado pelo provimento do recurso impetrado. É o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, Sra. Exª, Sr. Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, em desfavor do acordo número 11.158, barra 2019, que decidiu, pela notificação do atual gestor, para inserir no sistema Alicum todas as informações referentes aos procedimentos licitatórios do órgão sob o fundamento de aplicação do entendimento adotado em outro acordo aqui do Tribunal, que não mutou o responsável pela Câmara de Marechal Tamaturgo pelo atraso na remessa de dados e razão de problemas com a internet, e elegeu nova data, 14 de junho de 2018, de tolerância para a inserção no Alicum das informações exigidas pela Resolução TCA, nº 97, barra 2015. Na decisão em questão, o Pleno, por unanimidade, aplicou o entendimento atesorado em outro processo, que deixou de mutar o gestor da referida Câmara pelo envio tempestivo das informações decorrente dos pregões nº 1 e 2, ambos em 2016, em razão do isolamento geográfico da unidade e da precariedade do serviço de tecnologia demonstrado à época, sendo que, posteriormente, não houve mais atrasos. O aludido acordo, a nosso ver, não pode servir para estabelecer novo prazo para o envio das informações ao Alicum, considerando que a hipótese tratada é excepcional, pontual e excludente de responsabilidade do gestor, visto que não há outra decisão da Corte sobre o assunto, que não aquela é objeto da ata de reunião para a unificação das decisões das matérias de competência das câmaras, publicado no Diário Eletrônico de Contas, nº 794, de 2 de fevereiro de 2018, o que fixou, no mês de julho de 2016, como data limite para o cumprimento da Resolução TCA, nº 97, barra 2015. Isto posto, este Ministério Público de Contas requer o conhecimento do pedido por seu próprio tempestivo e numérito o seu provimento para a fim de reforma do Acordo nº 11.158, barra 2019, de 28 de fevereiro de 2019, para a correção do erro apontado e a aplicação da multa sancionatória implicada diante de grave infringência à norma regulamentar nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93. Para o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Exª, Sra. Relator, para o seu voto. Obrigado, Sra. Presidente. Voto. O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, o doutor do Ministério Público de Contas basicamente repete a tese já enfrentada por esta Corte quando, no julgamento dos autos nº 24.695, de 2018, na ocasião, a Corte de Contas, seguindo o voto condutor do eminente conselheiro Antônio Jorge Maneiro, decidiu a unanimidade pela notificação do atual gestor nos termos do arresto recorrido. Por entender ainda, naquela oportunidade, que o responsável, ou hora recorrendo, ou melhor, hora recorrido, juntou aos autos comprobantes que atestaram o cumprimento da norma contida na Resolução PCA 97-2015, mesmo intempestivamente. Assim, visto e analisado o presente processo e em tudo mais que dos autos constam, concluo votando. Pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para o mérito negar do provimento, mantendo-se o torno do Acordo nº 11.158 de 2019, do plenado dessa Igreja Corte. Após as formalidades de estima, pelo arquivamento dos autos, eu reclamo o voto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Conselheiros. Em votação, Conselheira Jovem Augusto. O ponho o serviço. Conselheira Antônio Ganeiro. O ponho o voto, Sala. Conselheira Adocinano. Conselheira Marilu Ganeiro. Conselheira Marilu Ganeiro. Excelência, eu voto pelo provimento do recurso. Aprovado por maioria nos termos do voto, o conselheiro relator vencido a conselheira Marilu Ganeiro. Passamos ao processo agora 24.861, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Valdeiro Ganeiro. Obrigado, Sr. Presidente. O relatório trata o presente processo. Embargo de declarações da decisão contida no Acordo nº 11.266 de 2018, perdão, em 2019, o recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo nº 10.968 de 2018, zerado nos notos do processo nº 24.563 de 2018, julgado na sessão originária deste plano, no dia 23 de maio de 2019. Inresignado da decisão, o gestor protocolizou tempestivamente, por meio de seu advogado, os presentes embargos de declaração. mais razões recursais. Em síntese, o recorrente alega que a Corte não enfrentou alguns argumentos trazidos no recurso de reconsideração, objeto do processo nº 24.786 de 2019. Assim, com a Secretaria-Geral de Controle Externo, elaborou o relatório de análise técnica de folha 15 a 21, refutando os argumentos dos presentes embargos, pugnando-o ao final pelo seu não provimento. O Ministério Público de Contas, por meio de seu inústria e procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 26, barra 27, pugnando pelo seu não provimento, por impender não haver omissão, obscuridade ou contradição numa decisão recorrida. Este é o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, Sr. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo Sr. Kef Roberto Cavalcante Lima, Prefeito de Feijão, com a finalidade de esclarecer possível omissão ou obscuridade no Acordo nº 11.266, que manteve a aplicação da multa no valor de R$ 3.570,00 ao recorrente, com fundamento no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em virtude do descumprimento da Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, que é a Lei da Transparência. É o embalhante alega em síntese que, na análise do recurso de reconsideração, não foram enfrentadas todas as questões levantadas pelo gestor, que o julgado discrepa de outro processo de um caso semelhante ocorrido em Brasileira, e que não houve motivação expressa para a aplicação da multa. O processo foi remitido ao Ministério Público em 2 de outubro de 2019. Os pressupostos de recursos foram integralmente cumpridos, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. A compulsão dos áudios verifica-se que não há ponto omisso ou obscuro no acordo em questão, tendo em vista que a sanção de multa imposta ao gestor foi adequadamente fundamentada e aplicada conforme clara explicitação no voto. Não há, portanto, qualquer contradição nos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida. Na verdade, a rediscussão da matéria decidida no acordo evidencia o maior inconformismo do embargante, o que é inadequado nessa via recursal. Não disposto, se o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para numérito, negar e provimento. É o pronunciamento. Com a palavra, Sr. Senador, o relator para seu voto. Obrigado, Sr. Presidente. O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual ele conhece o mérito. O embargante repete a tese já enfrentada por esta coxa quando, no julgamento do processo 24.563, de 2018, o processo que ensejou a multa ao gestor, e 24.786, de 2019, recurso de reconsideração. Na verdade, nota-se claramente que o inconformado, o gestor... O gestor quer a rediscussão da matéria, o que deveria ser enfrentado pela via do pedido de revisão. Os pontos os quais o embargante alega que não foram enfrentados pelo acordo recorrido, foram não só analisados neste acordo, mas também no processo de inspeção da Prefeitura Municipal do Feijó, processo que originou o recurso de reconsideração. Portanto, quanto às razões recursais ora apresentadas, temos que estas não devem prosperar, pois não deslumbramos nos autos qualquer omissão, obscuridade ou contradição na defesa recorrida, ou perdão, na decisão recolhida. Assim, visto e analisado o presente processo, e consubstanciado na análise técnica de folhas 15 a 21, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, na folha 26 e 27, e em tudo mais, pelos autos constam, concluo votando pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e para o médico negar no provimento, mantendo-se o teor do acordo nº 11.266, 2019, do pleno desta Igreja-Corte, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Malheira, com voto, senhoras e senhores conselheira do Senado, em início, conselheira Maria Maria Maria, com votação, conselheira Maria Jesus, com votação, provado por mandado os termos de voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 129 e 30, que tem como relator a sua excelência, senhoras e senhores conselheiro Antônio Malheira, que eu posso gravar. Excelência, tratam os autos de prestação de contas anual do Instituto de Mudanças Climáticas e Evaluação de Serviços Ambientais, GMC, exercício de 2017, de responsabilidade da senhora Magali da Fonseca e Silva, Taveira, Medeiros, apresentada tempestivamente esta Corte de Contas. A despesa foi em torno de 1,8 milhão de reais, havia um orçamento financeiro para isso, houve inicialmente apontadas algumas falhas no inventário de bens móveis e registro do balanço patrimonial, e ainda na relação de suplementações, no demonstrativo das suplementações apresentadas, o pagamento de diárias pelo OMC em favor do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, que na época era diretor da Companhia e Agência de Desenvolvimento e Serviço Ambiental do Estado do Acre, Portanto, fora do OMC. Foram citados os gestores, que deixaram de aproveitar a oportunidade, e o doutor Parque pede então que eles sejam deixando de aproveitar a oportunidade para apresentar esclarecimentos, e o processo foi encaminhado ao doutor Ministério Público de Contas, que requer então uma nova pronúncia da respetoria para análise do que já tinha, e não, nesta nova análise. A área técnica entendeu que dentro dos valores que estavam lá, conseguiu sanar o item A, que eram as divergências no balanço do inventário de bens móveis, com a conciliação patrimonial, por meio de acesso ao GRP, então, no esforço maior de procurar informação, e também, junto ao Safira, resolve o item B e mantém, então, como falha, o pagamento da diária pelo OMC, o senhor Doutor Tavares Pereira Júnior, que era da Companhia Ambiental. O deputado que anunciou a Folha 478 e 479 ao relatório, com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Magalida Fonseca e Silva Taveira Medeiros, diretora-presidente da época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2018. O relatório técnico inicial apontou como irregularidade a ausência de confirmação dos valores registrados no balanço patrimonial referente à conta de bens móveis e respectiva depreciação acumulada, violando disposições contidas nos artigos 95 e 96 da Lei 4.320, barra 64. Como ressalva, destacou divergências nos valores das alterações orçamentárias efetuadas por suplementações e anulações, quando comparadas às documentações enviadas pela gestora e os dados constantes do sistema Safira. Também ressalveu o pagamento de diárias à conta do orçamento do IMC em favor do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, à época, diretor-presidente da Companhia, da Agência de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, contrariando disposição contida no artigo 5º do Decreto Estadual nº 6.854, barra 2002. Antes do apurado, a gestora foi citada, bem como contador da origem, contudo, ambos mantiveram-se silentes, conforme certidão a folha 425. Encaminhada a instrução complementar, em conformidade ao despacho procurador, a análise técnica procedida concluiu pela comprovação do saldo da conta de bens móveis e respectiva depreciação acumulada, considerando que os valores do balanço patrimonial foram confirmados junto ao Sistema Integrado de Gestão de Recursos Públicos do Acre. Da mesma forma, quanto às divergências nos valores das alterações orçamentárias, concluiu que não representava infração legal ou regulamentar, demandando apenas correções por parte da origem, quanto aos registros contábeis, junto ao Sistema Safira, a fim de compatibilizar as informações geradas. Contudo, quanto à concessão de diárias a servidor pertencente a outra unidade administrativa, mesmo confirmando a correta prestação de contas da despesa, considerou que o ato não cumpriu o requisito da legalidade por infringência ao disposto do artigo 5º do Decreto Estadual nº 6.854, barra 2002, propondo a irregularidade das contas de gestão em tela, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e a aplicação de multa sanção à gestora. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 23 de setembro de 2019, compulsando os autos, de acordo ao entendimento esboçado no relatório técnico preliminar, e considerando a ausência de dano horário e a competente comprovação da execução da despesa relativa às diárias concedidas ao Sr. Alberto Tavares Pereira Júnior, cujo ato de concessão, apesar de contrário à normatização competente, mostrou-se compatível a interesse e finalidade pública correspondentes, tal ocorrência pode, excepcionalmente, ser considerada uma ressalva a esta prestação de contas. Muito exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, de responsabilidade da Sra. Magalhães da França e da Silva Taveira Medeiros, diretora-presidente no exercício de 2017, com foco no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva a ordenação e pagamento de diários a servidor não pertencente ao quadro funcional do IMC, ocorrência que deverá ser evitada nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em casos de reincidência. É o pronunciamento. Com a palavra, Sr. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Sr. Excelência. Excelência, então, nessa memoria, as falhas contadas e de lançamento de registro foram sanadas, no esforço da DAFO, e aqui cabe até alugiar essa ação, e resultou apenas o pagamento pelo IMC ao presidente da Companhia de Agência de Desenvolvimento e Serviços Ambientais, que não era do IMC, pagamento de diária, no valor de R$ 3.724,00. E aqui cabe apenas a observação do seguinte, o Sr. Alberto Avaes Pereira Júnior, ele estava realmente a serviço do IMC, mas não era pertinente ao quadro IMC. E aqui eu não consigo pagar a diária, porque eu tenho vários tipos de diária, e qual é a diária que eu vou pagar para ele? Eu só posso pagar a diária a servidor. Quando não é servidor, não é que ele não vai prestar o serviço, eu pago ajuda de custo, porque eu não tenho uma legislação que me diga exatamente qual é o valor. E aqui é incoerência. Então, não é o fato de eu ter pago, ele prestou o serviço, tanto é que afinal, tanto o Parque quanto a DAFO entendem isso. Apenas a forma foi incorreta. Então, nesse sentido, eu compõe também o mesmo entendimento. E volto por julgar, regular, começarmos a prestação de contas anuais do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, IMC, exercício de 2017, responsabilidade do Sr. Magalhães da Fonseca e Silva Tavila Medeus, valendo como função de organização de pagamento de diárias a servidor não pertencente ao quadro IMC, e que deveria ser, por ajuda do curso, implementar o começo a ser evitado das prestações de contas anuais subsequentes, após o arquivamento dos autos, é como o voto, CNS. Com votação, o conselheiro José Augusto, o conselheiro Valdeiro Boa, acompanha o voto, o conselheiro Abusilino, o conselheiro Manuvi, 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 o conselheiro Relator, que continua com a palavra agora com o processo 2475, e o conselheiro Manuvi, o conselheiro Manuvi. Obrigado, excelência. Excelência, eu vou pedir também para retirar de ponto esse processo, que ele é o primeiro de um assunto que temos discutido nesse plenário, que é a ação do gestor que retorna ao seu limite e pede a revogação de uma multa. Então, ele vinha com valores acima, fez uma contratação, não está pedindo a revogação da multa, porque ele agora apresentou dois quadrimestros com 50%, 50,7%. Nós já temos uma onda favorável. Só que ele apresentou os relatórios, e isso nos levou a trazer em pauta, mas eles ainda não estão analisados na DAF, e uma mudança de entendimento precisa estar bem calçada. Então, em função disso, eu peço a retirada de pauta do conselheiro. A senhora do conselheiro, passamos o processo agora 24-171, então, com o relator, a sua excelência, a conselheira do senador Benício. A excelência também retira esse processo de pauta, estava até com o voto já aqui, mas deu entrada ontem, mas uma petição do gestor sobre um acordo feito entre ele e a firma, que é objeto aqui dessa ação, nesse sentido, então, retiro de pauta. Passamos, então, ao processo retirado de pauta do processo, passando ao processo agora 24-16, que tem como relator, a sua excelência, a conselheira do senador Benício. Eu peço a palavra. Obrigada, excelência. Na verdade, os três processos estão em um só, então, será o processo 24-171, porque são três gestores recorrendo sobre a mesma decisão, então, são os três processos em um só. Não, não, eu sou o Michel Pupo, não aberto em bloco. Nada oposto, presidente dos alunos. Só duplo. Conselheiro Almeida Beira, concordo, senhor, com a conselheira Mara Maria, com a conselheira Maria de Jesus e a Cansa. Pois não, não, eu sou o conselheiro, eu vou aberto em bloco dos três processos seguintes. Obrigada, excelência. Senhor Procurador-Chefe, doutor Sérgio Guimidonça, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros, trato os autos de embargo de declaração opostas pelos senhores Feliz Mara e Esquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gil do César Rocha Pinto, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38-93 e 156 segundo e 158 do Regimento Interno desta Corte, no intuito de sanar atentado a missão, obscuridade e contradição no Acordo nº 10.658, de 8 de março de 2018, proferido nos autos de recursos de reconsideração interposto contra a decisão desta Corte, proferido nos autos do processo autônomo 21.158, no qual foi aplicada a multa em montante de R$ 357,00 para cada um dos embargantes, em razão da ausência de fiscalização do contrato firmado por pessoas jurídicas de Alves Ferreira M.E., o que ocasionou sua condenação subsidiária em reclamação trabalhista proposta pela Sra. Sirlanda Vieira de Souza e o plenário, então, julgando, decidiu multar os três gestores. A severos embargantes, haver omissão, contradição e obscuridade do julgado em exame, aqui já falando do recurso, uma vez que não foram apreciados os argumentos lançados nos recursos de reconsideração acerca do caráter recisório das verbas pleiteadas pela Sra. Sirlanda Vieira de Souza, contratada pela pessoa jurídica de Alves Ferreira M.E., de modo que os gestores não podem ser responsabilizados, tendo em vista que o contrato com referido a empresa já havia se encerrado e a existência de diversas ações trabalhistas não permite presumir falha na fiscalização do cumprimento da vence. Dois, o pagamento das verbas trabalhistas devidas à ex-empregada foram custeados com créditos que a pessoa jurídica detinha junto ao depasse. Por fim, requeriu conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para modificar o acordo em 10.678 de 2018, sanando as noticiadas, omissão, obscuridade e contradição e reformar a decisão desta cor de contas. Encaminhados os autos a DAF, esta se manifestou por meio da 4ª Inspetoria pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, mantendo-se o acordo nº 10.678. O ministro da Pública de Contas, por meio do seu ministro, procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos por Feliz Márcio Esquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gil do César Rocha Pinto. É o relator, excelência. A palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Nos três recursos, não deslumbramos qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão contra a decisão recorrida e, nesse sentido, então, nós opinamos pelo conhecimento dos embargos de declaração, por ser próprio, tempestivos, e o memórito negar de provimento. Em todos os três. Com a palavra, sua excelência, a relatora para seu voto. Em tratos de embargos de declaração, apostas por os senhores Feliz Márcio Esquita Moreira, Edivaldo Soares de Magalhães e Gil do César Rocha Pinto, no intuito de sanar apontado a missão, obscuridade e contradição, no acordo número 10.678, 2018, eu fui a relatora, proferida em recursos de reconsideração e interpostos contra a decisão desta corte, proferida nos autos do processo autônomo 21.15.2016, no qual foi aplicada a multa no montante de R$ 357,00 para cada um dos embargantes, em razão da ausência de fiscalização do contrato firmado com a pessoa jurídica G. Alves Ferreira M.E., o que ocasionou sua condenação subsidiária em reclamação trabalhista proposta pela senhora Sirlândia Vieira de Souza. Compulsão dos autos, verifica-se a necessidade de esclarecer que as verbas peiteadas pela senhora Sirlândia Vieira de Souza em reclamação trabalhista, que tramitou na vara de trabalho de Sena Madureira, diziam respeito ao salário do mês de agosto de 2015 e a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS realizados durante o período elaborado, que foi de 1º de 10º de 2012 a 2º de setembro de 2015. Pelos cálculos de folhas 474, 478 dos autos do recurso de reconsideração, chegou-se a multa de 2.500, R$ 238,56, tendo sido realizado o acordo em 14 de junho de 2016, no qual a exempregada aceitou o recebimento do valor de R$ 2.163. Verifica-se que, de fato, as verbas peiteadas se referem ao encerramento do contrato de trabalho firmado, constando nos amecos 1 a 33 dos autos de recursos de reconsideração dos comproventes de recolhimento do FGTS durante o contrato de trabalho, não havendo que se falar que houve falha na fiscalização por parte dos senhores Gil do César Rocha Pinto e fez uma mesquita moreira. Como já salientei na decisão embargada, como regra, a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade subsidiária da administração pública, direta e indireta, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviço, quando evidenciado, culpem o elegido ou o invigilando. Porém, esta responsabilidade subsidiária, segundo a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760-931, com repercussão geral reconhecida, não é transferida automaticamente ao ente público contratante, carecendo de prova da funda omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Esse entendimento, aliás, não é novo no âmbito daquela excelsa corte, que na ação declaratória de Constitucionalidade nº 16, vedou a responsabilização automática da administração pública, só cabendo a sua condenação, se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No plano da Justiça Laboral, o Tribunal Superior do Trabalho também sumulou os contornos da responsabilidade subsidiária da administração pública nas hipóteses de inadimplemento dos encargos trabalhistas, salientando que a responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Nesse sentido, confere-se o item 5 da súmula 331 do TST em verbis. Contratos de prestação de serviço e legalidade. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas proporções do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21 de 193, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Desse modo, temo que os embargos de declaração opostos pelos senhores Feliz Manesquita Moreira e Gil de César Rocha Pinto devem ser providos, uma vez que, sanando a noticiada omissão acerca do caráter recisório das verbas trabalhistas pleiteadas, é possível aferir que não houve falha na fiscalização por parte dos ex-gestores hábil a justificar a aplicação de multa prevista no artigo 89, segundo da Lei Complementar 38,93. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, que exerceu o cargo de diretor-presidente de PASA de 1º de janeiro de 2015 a 6 de abril de 2018, devem ser desprovidos, pois se verifica pelos autos que o contrato de número 09-2011-0414 firmado em 2 de setembro de 2011 teve sua vigência postergada até 1º de dezembro de 2015 com o seu outro sexto termo aditivo assinado em 1º de setembro de 2015 constante e sendo apresentado por cada um dos ex-gestores. Desse modo, o encerramento do contrato de trabalho da senhora Sirlândia Vieira de Souza firmado com pessoas jurídicas de Alves Ferreira M.E., que perdurou entre 1º de dezembro de 2012 a 2º de setembro de 2015 se deu durante a gestão do senhor Edivaldo Soares de Magalhães e também enquanto estava em vigor o contrato firmado pelo DEPAS. Ressalte-se que o Oro Embargante também firmou o termo de acordo em 3 de 8 de 2015, com a mencionada pessoa jurídica para pagamento da quantia de R$ 798.443,27, referente a reajuste do referido contrato no período de outubro de 2012 a maio de 2015. No referido acordo, pactou-se o pagamento da primeira parcela de R$ 114.172,31, que aconteceu em 3 de setembro de 2015 e mais 24 parcelas de R$ 28.511,29 a serem pagas até setembro de 2017. Observa-se que, embora a pessoa jurídica estivesse recebendo os referidos valores do DEPASA, deixou de efetuar o pagamento do salário do mês de agosto de 2015 e a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, a senhora Sirlanda Vieira de Souza e não deveria, portanto, continuar a receber se não estava de pente com sua ex-empregada, que só veio a oferir o que ele era de direito após acordo realizado em 14 de junho de 2016 pelo DEPASA, que descontou o montante acordado do crédito devido a G. Alves Ferreira M.E. Ressalte-se que o registro não possuía a intenção de renovar o contrato firmado. Com a referida pessoa jurídica, o realizador do certame, pois, como também informou nos embargos, foi realizado o processo seletivo simplificado em julho de 2015, visando a contratação de pessoal para preencher o quadro de servidores da autarquia em substituição dos empregados terceirizados. Desse modo, poderia o registro ter melhor se preparado para o fim do contrato pactuado, que aparentemente dependia exclusivamente da referida avência para estar em pleno funcionamento, até porque, embora as verbas trabalhistas pleiteadas tivessem caráter recisório, no específico caso tratado nestes autos, isso não afasta a responsabilidade subsidiária da administração, se demonstrada que não houve a devida fiscalização até o completo encerramento da avência firmada. O disposto, voto, pelo conhecimento dos embargos de declaração oposta pelos senhores Felizma Mesquita Moreira e Gil do César Rocha Pinto e numérito pelo seu provimento, afastando a multa aplicada pelo Acordo 1560-2017 da Segunda Câmara desta Corte e confirmada pelo Acordo 10.672-2018 do Plenário, uma vez que restou demonstrado que não houve falha na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas pela pessoa jurídica contratada. Conhecimento desse provimento dos embargos de declaração oposta pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães, mantendo-se a multa no montante de R$ 357,00 e também cida no Acordo 1560-2017 da Segunda Câmara tendo em vista que houve falha na fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas devidos pela pessoa jurídica de Alves Ferreira e M.E. e após formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. É uma votação com o senhor José Almeida. Por voto. Conselheiro Almeida. Nota com a relatora, seu conselheiro Antônio Almeida. Sim, senhor, eu inclusive enalteço a nova relatora que foi agora de forma profunda dentro do processo verificar responsabilidades em contato que valorou de 2011 até 2015. E aqui é como aqueles contratos de prefeitura. Um contrata, o outro segue e aí não sabe que tem e vai e aqui até para um terceirizado e aqui a nova relatora se aprofunda e é uma ação trabalhista no final do contrato. O gestor já está para encerrar, para sair em 2015, tanto é que encerra o contrato em 2015 e esta é uma servidora que sai em agosto, setembro de 2015 e que tem problemas trabalhistas e ele revertem em cima do contratante que no caso é o órgão que agora recorre. Mas eu quero dirigir no final, na última multa que ficou de R$ 357,00. Porque nós só aplicamos multa de R$ 357,00 e não pedimos devolução. Por quê? Porque tudo foi compensado. Então, realmente, o gestor peca no vigilado em setembro, mas ele continua no cargo. Faz o ajuste da dívida para pagamento parcelado e quando ele tem a notícia de que o Estado paga, ele continua vigilando, atrasado. E ele faz a compensação conforme está escrito pelo voto. Então, ele também não cabe agora, já que agora, nesta nova comprovação, se percebe bem que não há prejuízo horário e que ele vigilou mesmo atrasado e fez a compensação, também não cabe. Então, eu acompanho o voto da nova relator apenas divergindo e acatando também os embargos para o último gestor. É como voto, senhora. Então, retira a multa? Retira a multa também, R$ 357,00. Ou acaba o embargo dos três, e não só dos dois primeiros. Conselheira Amélio Maria. Eu voto com o mesmo entendimento do Conselheiro Amélio. Conselheira Amélio Jesus. Da mesma forma, presidente, eu também acompanho o entendimento do Conselheiro Amélio. 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3. No último item, eu voto. Só no último item, né? É. Então, vamos. E está o desempate. Acompanho também, retirando a multa do último item, tem por maioria no extremo da vota do Conselheiro relatora e por por unanimidade do extremo da vota do Conselheiro relatora e por maioria no último item, o entendimento do Conselheiro Amélio Amélio. Passamos ao processo agora 22.103 que tem como relatora a sua Excelência, Conselheira Amélio Maria. Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo como também o nosso querido Dr. Sérgio, as Conselheiras, aos Conselheiros, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu vou retirar esse processo, Sr. Presidente, porque tem uma situação aqui que eu ainda estou querendo analisar. Meu nome é do Conselheiro, retirado da pauta, passamos ao processo 24.103 que continua a V. Exª com a relatoria. Bom, Sr. Presidente, trato presente processo de pedido de revisão deposto pelo Sr. Elcio de Lima Farias, do meu de ser representante legal devidamente constituído nos autos contra decisões arada no acordo 2.833 de 2018 dos autos do processo 21.848 que usou objeto a prestação de conta da Prefeitura Municipal do Jordão. Basicamente, já que o Ministério Público valeu direitinho, ele se resigna com relação ao valor que é devolvido, que é pedido, com relação a um valor que é pago para a ANAC, mas como não havia lei, nós pedimos a devolução. a partir do momento da lei, ele comprova que tem uma lei, então ele resolve esse problema. Tem também uma devolução de 6 mil que eu coloco na questão de pequena multa. Então, o processo foi distribuído em 18 de 2019 e o Ministério Público de Contas por Mediçores procuradora doutora Emalena Azevedo Lula manifesta se a folha 35 é o relatório do Sr. Presidente. A palavra à sua excelência procurador para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo Sr. Elson de Lima Farias, ex-prefeito do município de Jordão, em desfavor do acordo nº 2.833 de 2018 que, dentre outras, condenou a devolução de R$ 97.089,18 relativos à transferência de recursos públicos a entidades privadas sem devida demonstração da finalidade pública acrescido de multa do valor de R$ 9.708,91 correspondente a 10% sobre o montante a ser devolvido nos termos do artigo 88 da Lei Complementar nº 38 barra 93 bem como do parecer prévio nº 674 barra 2018 que considerou irregular a prestação de contas da Prefeitura de Jordão no exercício de 2015. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo provimento parcial no sentido de reformar os itens 13 e 4 do Acordo nº 2833 barra 2018 excluindo a devolução dos recursos repassados à Associação dos Municípios do Acre e mantendo a devolução de R$ 6.313 relativa a valores transferidos para a entidade privada sem a demonstração de sua regularidade acrescida da multa acessória de 10% do valor da condenação. O feito foi recebido nesse Ministério Público de Contas em 25 de setembro de 2019. Inicialmente verifica-se que já existe nesta Corte de Contas processo nº 24 769 2019 com idênticas partes objeto e causa de pedir aguardando apenas o trânsito em julgado da decisão configurando o nítico pendência artigo 337 parágrafo 3º Código de Processo Civil 2015 conforme se observa do pronunciamento e do histórico de tramitação anexos. Muito exposto, esse Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito até o do inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil 2015 aplicado subsidiariamente ao processo interno. Regimento Interno Tribunal de Contas artigo 172. É o pronunciamento. Com a palavra sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Antes de apreciar o mérito cumpre informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual o dele conhece e passa a análise do mérito. Em síntese, o recorrente busca a reforma do Acordo de 1833-2018 que no julgamento da prestação de conta do governo do município de Jordão exercitou em 2015 que dentre outras irregularidades condenou o recorrente à devolução de 97.089,18 centavos relativo à transferência de recurso público à entidade privada sem devido à demonstração da finalidade pública acrescido de multa no valor de 9.708,91 correspondente a 10% sobre o montante a ser devolvido. No tocante ao vínculo jurídico existente entre a associação dos municípios do Acordo podemos destacar que essa representa os municípios na defesa de seus interesses coletivos agindo como delegatária dos entes municipais razão pela qual esse mandato deve ter aprovação do poder legislativo ou seja necessário se faz que esse vínculo seja autorizado por lei e ainda que esteja previsto o pagamento de possíveis contribuições. Nesse sentido verificamos que o município de Jordão editou a lei 021 de 2009 de 25 de 11 de 2009 a qual autoriza o poder executivo municipal a escrever o município como membro da AMAC a contribuir mensalmente com repasse de subvenção conforme se observa no artigo 1º. Em saldo foi apresentada também a prestação de conta da AMAC nesses 2015 bem como a cópia da ata 680 onde verifica-se a aprovação da respectiva prestação de conta pela Câmara de Vereadores do município de Jordão. Ademais, é necessário ressaltar que restou comprovado que os recursos repassados à associação do município do Acre da AMAC estão de acordo com o disciplinado pelas normas legais e sejam da reforma parcial dos itens 3 e 4 do Acordo 10.833 de 2018 plenário mantendo-se inicialmente a devolução do valor de 6.313 pago em favor da Confederação Nacional dos Municípios com o FED e da multa prevista no artigo 88 da lei complementar 93 em face da imézia do gestor diante desse ponto do acordo atacado. Entretanto, levando em conta a manutenção do valor de 6 mil deixo de propor sua devolução valendo-me dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e colegialidade pautada nas recentes decisões desse pleno referente caracterização do valor de pequena multa. Por fim, cumpre-se a limpar que, embora o pedido final do recorrente seja a reforma das decisões averagada nos processos 21 mil 848 e 21 mil 855 que originaram o acordo 10.833 plenário considerando regular a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Jordão nesse setor em 2015, a defesa não apresentou argumento para acatar os outros itens do acordo que julgaram em regular as prestações da Prefeitura dessa forma deve se manter inalterados os demais itens. Quero lembrar que aqui nessa prestação de 2015 ele não cumpriu os limites nem da educação nem os limites da saúde. Por isso, conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Elson Lima de Freitas Prefeito do município de Jordão à época no mérito pelo provimento total do item 3 para excluir o valor do montante a ser devolvido considerando os princípios da razoabilidade proporcionalidade e colegialidade e consequentemente do item 4 para excluir o valor da multa acessória imposto anteriormente no acordo 10.833 mantendo-se os demais itens inalterados após as formalidades destino pelo arquivamento dos autos é o voto do senhor presidente. Em votação o conselheiro José Augusto o senhor voto pelo arquivamento o conselheiro voto o voto pelo arquivamento do senhor presidente o conselheiro Antônio Manoel o conselheiro votou pelo arquivamento não ele tem que ser reformulado o acordo o acordo continua sendo irregular por causa do não cumprimento mas ele não vai ter mais a devolução dos 97 porque ele tem lei e tem que reformar não tinha multa né para ele nosso pronunciamento aqui o que a colega entendeu que é a dispendência com relação a esse tema um outro processo que é o vinte está lá que é a mesma casa de pedir com as mesmas partes então por isso ela aqui ela opinou pelo arquivamento sem julgamento de mérito que é um pronunciamento diferente do que a relatora está propondo ela está entrando no mérito e está dando o voto então a gente está propondo aqui que aguarde o diário eu continuo com o meu voto porque eu entro no mérito e a prestação de conta de 2015 ela é pronta ela é pela irregularidade pelo não cumprimento dos limites o que se tira daquele acordo são os itens dos 97 que comprovou a lei e os 6 mil que eu coloco como decisões já que nós temos de valor de pequena é isso eu continuo com o meu voto não seria um tom de maneira assim perfeito mas assim tendo em vista que da devolução de 97 se iria excluir apenas os 6 mil e a multa de 10% teria que se fazer com 94 perdão com 91 teria que ficar escrito a devolução de 91 senão se perderia este valor que está aqui porque ele resolve os 6 mil 303 então e como a gente tem o julgamento que é o 24-769 então eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto só para não haver choque mesmo que a gente refaça ele podemos fazer lá no outro conselheira do senhor também pelo arquivamento pelo visto da desperdência conselheira Maria de Jesus pelo arquivamento aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido do conselheiro Ana Maria e do conselheiro Ana Maria passamos ao processo 24-873 que continua como relatora a nova conselheira Ana Maria senhor presidente que eu também retire esse processo ele teve problema eu tenho retirado a nova conselheira retirada de pauta processo e encerrada a pauta passamos antes de passar as comunicações eu vou fazer aqui um breve um expediente mesmo que hoje nós estamos iniciando a primeira sessão de novembro tudo isso e estamos entrando em um mês novembro azul para que os primeiros homens já são eu sei que são todos jovens mas acima de 40 a 45 anos que façam os seus exames não percam essa oportunidade de vida todos em novembro correndo os seus urologistas para fazer seus exames de próstata e olha que o presidente além de tudo é médico então a orientação além de tudo a orientação não é o que vale é o que sabe primeiro é principalmente aqueles que tem parentes já que teve essa doença maldita então que façam esses seus exames não dá nada também gostaria só de fazer aqui um agradecimento aos servidores os técnicos do tribunal os palestrantes que ontem encerrou aqui em Rio Branco o primeiro ciclo do debate com o tribunal com os municípios agradecimento a todos aqueles que cuidaram desse encontro escola de contas conselheiros palestrantes conselheiros malheiros procuradores todos enfim agradecer a todos pelo brilhante evento que houve em Cruzeiro do Sul em Brasileia e aqui em Rio Branco então os parabéns a todos e o tribunal só tem agora com isso nesta sexta-feira também gostaria de fazer só aqui um lembrete que a nossa servidora Cristina Ferreira estará em curso básico de licitações em contratos para o corpo técnico da Assembleia Legislativa solicitado por aquele problema através da nossa Escola de Contas a nossa servidora está proporcionando esse esse tema para os técnicos da Augusta Casa Legislativa na sexta-feira na Escola de Contas com o senhor Auxílio Dutras e também da ciência que no dia 11 a 14 de novembro no Fórum do Iguaçu vai dar início também o primeiro congresso internacional dos tribunais de contas que acontece lá em Fórum do Iguaçu o Tribunal de Contas contemporâneo e as políticas públicas o Tribunal de Contas participa no evento com os conselheiros e procuradores do Ministério Público então vamos fazer nessa parte e vai estar na primeira eleição no mesmo evento da nova presidência da África do Instituto Rui Barbosa o nosso Instituto do Conhecimento passamos as comunicações do Senhor Excelente Procurador Sérgio Cunha Obrigado Senhor Presidente faço coro com as suas palavras cumprimento todos os presentes e agradeço a todos aqueles que contribuíram para a realização desta sessão Obrigado Conselheiro José Augusto Excelente a satisfação tê-lo de volta e faço minhas palavras do novo Procurador um feliz fim de semana Conselheiro Valmeiro porque Senhor Presidente eu agradeço eu quero realmente parabenizar o Presidente por mais um encontro do Tribunal de Contas com os gestores abrangente a todo o Estado nossos concedores que participaram desses encontros nossos técnicos quero dizer que mais uma vez o Estado o Tribunal de Contas do Estado do Acre está prestando uma grande contribuição está dando uma grande contribuição para os nossos gestores fortalecendo o Estado fortalecendo os nossos municípios isso é muito bom eu só tenho que parabenizar realmente o Presidente está dando esta continuidade que tanto os nossos gestores têm necessidades agradecer a presença de todos os nobres conselheiros do Ministério Público e bem-vindos a todos no final de semana obrigado Sr. Presidente Conselheiro Antônio Maleiro Silêncio no mesmo sentido queria parabenizar o evento promovido pela Escola de Contas e pelo Tribunal oportunidade que me foi dada foi foi bom compartilhar isso com gestores com os prefeitos queria cumprimentar todos os presentes e queria parabenizar nossos técnicos estão se saindo muito bem os mestres então praticamente para nós só cabe que nós andamos juntos e deixá-los falar à vontade e eu já também a participação do meu procurador João Isildo muito pertinente na hora das perguntas nos auxílios então foi um conjunto muito bom onde nós não tivemos nenhum serviço nenhuma atividade tudo pronto a gestão a organização os meninos muito bons estão cada vez melhores então deixá-me gestar dessa cirurgia e o quanto foi gratificante para mim estar junto com eles agradecer a presença de todos os normais de comunicação conselheira meu presidente é só uma mais uma questão de ordem eu quero também deixar aqui os meus parabéns e os meus agradecimentos à escola de contas sem a escola de contas possivelmente não podíamos esses eventos e principalmente com o sucesso que temos a escola de contas está de parabéns muito obrigado conselheira do senhor do senhor eu reafirmo na sessão passada já havia realmente cumprimentado a tribunal toda a equipe que cuidou do evento da escola de contas eu reafirmo esse registro de parabenizar e dizer que nós devemos sim prosseguir nessa instrução nessa orientação que sempre é muito relevante para os gestores agradecer a todos que aqui se encontram e desejar um bom dia a todos eu também senhor presidente queria agradecer a generosidade dos conselheiros de todos mas quero dizer que essa equipe que já vem há muito tempo na escola a Mirna a Valdiz a Adriana que esse ano preferiu a inspetoria mais que fez um excelente trabalho na escola e agora o senhor nos deu uma pessoa que eu vou começar a conversar com ela mas as informações que eu tenho é uma pessoa que vai ajudar muito a gente tem muito trabalho na escola porque tem alguns itens que nós não estamos adequados ao nosso questionário da Tricom aquelas avaliações então a ideia esse ano a gente trabalha muito em cima mas a escola esse ano ela teve uma falha e é importante a gente colocar mas por causa de uma nova realidade que nos foi colocada com a mudança de governo nós tivemos que pegar todos os nossos técnicos e direcionar a capacitação desses novos servidores cargos condicionados do governo do estado principalmente do governo do estado para os senhores terem uma ideia são quase dois mil servidores esse ano quase dois mil servidores então foi muito só que aí a gente acabou deixando os nossos próprios servidores daqui do tribunal de contas um pouco assim sem a assistência sem os cursos do tribunal de contas mas a gente quer tentar ver se ano que vem consegue conciliar tanto essa nova realidade quanto essa situação dos próprios servidores a Érica o chefe das espetorias tem procurado muito os próprios servidores como um todo os auditores os outros servidores temos procurado muito porque precisam da capacitação interna mas se Deus quiser a gente vai conseguir conciliar eu acho que foi muito boa obrigado quero lhe agradecer publicamente quem tiver mais nomes que possam ir para a escola que possam ajudar nos coloquios a gente só quer ajuda porque realmente ficou em cima da Meli em cima da Valdeza a gente só trabalha assim dando suporte organizando conversando com alguns prefeitos na hora de fazer a mobilização mas graças a Deus deu tudo certo foi muito bom é cansativo mas é bom é muito legal então eu quero também compartilhar esse mesmo elogio ontem eu tive a oportunidade de ver a palestra do Rony está muito boa a gente deveria sabe senhor presidente queria aqui chamar tanto o Ministério Público como todos os conselheiros nós precisamos conhecer o resultado do RICOM a economia que o RICOM tem dado para o Tribunal de Contas nas análises iniciais preventiva do governo do estado das prefeituras é muito grande nós não estamos sabendo é impressionante os próprios auditores não sabem nós não sabemos o Ministério Público de Contas não sabem é uma economia de bilhões agora mesmo neste momento tem licitações suspensas dentro do governo do estado grandes licitações grandes porque o processo não está correto e aí se faz aquele pedido mole e a maioria 99% nós estamos vendo que eles estão atendendo então nós aqui estamos precisando saber conhecer os resultados do RICOM até para que a gente possa redirecionar certas situações eu acho que o RICOM já tem que ir para as universidades para o curso de vários cursos que estão tendo mostrar eu vejo ali o TCU todo mês tem economia economia e quanto economia que o Tribunal de Contas do Estado do Acre está dando ninguém sabe então eu faço aqui o depoimento deu um chão até o Rony a Kelly o G1 a palestra sobre os vereadores que reclamam que sempre ficam muito a margem que a gente fica falando muito aos gestores quero até propor ao Conselheiro Melhor que a gente possa fazer um curso paralelo exemplo o senhor colocou tantas as mudanças que o executivo está fazendo com esse novo perfil de gestores e principalmente com esses nossos recursos mas eu vejo que o legislativo não tem acompanhado essas mudanças continua com as mesmas práticas práticas ainda muito conservadora prática muito assistencialista eu acho que a gente tem que fazer essa motivação do legislativo acompanhar essas grandes mudanças na forma dos gestores e principalmente dos recursos tecnológicos que tem os gestores se a gente acessar o site da Assembleia a gente não consegue ver várias leis a gente não consegue ver a história da Assembleia Legislativa e aí é preciso que a gente possa caminhar junto tanto o Legislativo quanto o Executivo ficar muito motivada com as palestras está muito bom esse menino está muito bom está muito bem está muito bom mesmo então parabéns quero assim por último dizer que me sinto motivada a conselheira Cristóvão pela oportunidade que dá para se fazer esse trabalho então ano que vem a gente vai apresentar para o senhor qual é o nosso planejamento se o senhor aprovar junto com os outros conselheiros no Ministério Público de quando a gente vai colocar e estamos extremamente motivados é muita coisa a OCDE nós estamos fazendo a OCDE nós estamos com a questão do integrar estamos com as escolas as cinco escolas que sobressairam aqui quer dizer é muita coisa ainda bem que estamos tendo ajuda obrigada conselheira Maria de Jesus presidente eu faço coro tudo que já foi dito aqui para não me tornar repetitiva nos parabéns nos cumprimentos dados eu também estive aqui participei pela manhã fiquei aqui acompanhando a palestra e muito bom então eu me alio a tudo que foi dito repetindo os cumprimentos a vossa excelência e a escola de contas e cumprimento a todos os presentes e nada a comunicar Oswaldo e a conselheira ainda antes de terminar gostaria de só comunicar aos senhores que eu estive na reunião do colégio brasileiro do colégio dos presidentes dos tribunais no Rio de Janeiro e tenho algumas coisas levar aos senhores e levar na sessão administrativa assim que terminarmos aqui tive também na terça-feira os presidentes também dos tribunais de contas do Brasil em reunião com o procurador geral da república doutor doutor Augusto Aras uma reunião muito boa conversa boa gostei muito do senhor Augusto Aras uma pessoa muito acessível de uma visão de Brasil que a gente não imaginava que ele tinha então foi a secretária dele chamando que tinha 22 senadores aguardando ele e ele ainda puxando conversa com a gente recebemos muito bem temos a dizer que ele foi servidor do tribunal de contas auditor técnico do tribunal de contas na Bahia muito amigo do ex-presidente agora morrendo do tribunal de contas na Bahia do município Chico Neto e uma família de muito tempo uma família dos avós dos avós então um bom relacionamento que eu acho que ele estava empurrando com o tribunal de contas e agradeceu a manifestação no colégio dos presidentes em relação àquela nota que saltaram para que cumpriram a constituição nada mais do que aquilo foi saltado que era de rede escolha do presidente então ele agradeceu e foi dito até que na posse dele após cumprimentar os ministros do Supremo ele cumprimentou os conselheiros do tribunal que estavam lá e ainda estavam representados pelo conselheiro do governo então acho nós temos um aponte muito bom ele nos transmitiu que agora dia 11 está chamando todos os procuradores chefes dos tribunais do Ministério Público federais estaduais que ele é presidente do conselho e a visão dele que eu achei muito importante é que é uma visão preventiva ele não quer permissão ele quer que se previne antes se chegue para que não venha só a punição depois então a prevenção dos gastos públicos ele fez uma ressalva muito importante dizendo que as nossas ferrovias estavam paradas por ações do Ministério Público em sete estados já há muito tempo que não dava por causa dessas ações ele em 20 dias resolveu o problema chamando para a mesa dele botando as ações que tinham nos estados conversando com todos os procuradores dos estados chamou a parte econômica do governo federal no executivo quais os pontos que estão divergentes vão convergir todo mundo convergiu e já foi saltada a circuncessão de obras das ferrovias então ele quer destravar que o Ministério Público não trave as ações para que o país se desenvolva eu achei o cara uma visão muito boa não sei vamos ver então vamos conversar também sobre isso e gostaria de convidar todos para reunir um conselho com a presença do Ministério Público a conselheira Nalu quer conversar com a gente também que todos nós vamos agora a nossa sala da presidência obrigado a todos e se enrago então a sessão convido-me a parodinha e a hora regimental Tchau